Apocalipse capítulo 11 fala a respeito de duas testemunhas mártires que seriam mortas e deixadas em praça. Essas duas testemunhas mártires representam o Antigo e Novo Testamento e o ataque que a França faria ao Livro de Deus. Ao longo da história, milhares de Bíblias foram lançadas às fogueiras. De todas as formas, se tentou exterminar a Palavra de Deus. Mas, de uma forma miraculosa, Deus preservou esse livro para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de conhecer a vontade dele. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito das duas testemunhas mártires. Música 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 Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. O tema que hoje vamos estudar trata de duas testemunhas de luto. Apocalipse capítulo 11. Eu queria convidar você a lermos os versos 3 e 4 deste capítulo. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Como vemos aqui em Apocalipse, o texto apresenta duas características que nos ajudam a identificar quem são estas duas testemunhas de luto. Primeiro, elas profetizariam por mil duzentos e sessenta dias, profeticamente, mil duzentos e sessenta anos. E segundo, são elas os dois candeeiros. Candeeiro era um objeto que servia para iluminar. E a própria Bíblia vai esclarecer quem são estas testemunhas. O Salmo 119, verso 105, o salmista declara, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As duas testemunhas, sem dúvida, são o Velho e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia. A Bíblia testemunha de Jesus Cristo, de seu plano de salvação, da sua santa lei. Este maravilhoso livro foi perseguido e ocultado das pessoas por mil duzentos e sessenta anos. Este período cumpre-se na história do ano quinhentos e trinta e oito até mil setecentos e noventa e oito. Muitas tentativas foram feitas para terminar com este livro. Mas Deus sempre esteve atuando para preservar sua palavra. No verso 7 do capítulo 11, eu queria que você lesse comigo também. Apocalipse 11, verso 7, Nos diz que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui no versículo 7, é nos dito que essas duas testemunhas seriam cruelmente perseguidas pela besta que sobe do abismo. Esta besta é o poder representado na França pelo ateísmo em sua luta contra Deus. A França foi a única nação do mundo a se rebelar abertamente contra o governo divino. Por decreto de uma assembleia legislativa, declarou-se que Deus não existia. Apocalipse 11, 8 nos diz que o Senhor seria crucificado nessa cidade. Nas perseguições que foram movidas na França contra os cristãos, Realizou-se então um grande massacre contra aqueles que criam no Evangelho. Esses foram castigados, da mesma forma como Cristo fora. Na pessoa de seus seguidores, Cristo aqui foi crucificado. Em nenhum outro país, a atitude de inimizade contra Cristo foi tão forte. Agora olha comigo o Apocalipse capítulo 11, verso 11. Assim diz o texto, Depois de três dias e meio, diz a profecia, as duas testemunhas voltariam a viver. A mensagem da assembleia que declarou que Deus não existia e que aboliu a religião, Três anos e meio depois, veio com outro decreto, dando novamente liberdade à Bíblia. O período pode ser computado desde 26 de novembro de 1793, Quando um decreto emitido por Paris aboliu a religião, Até 17 de junho de 1797, Quando o governo francês removeu as restrições contra a prática da religião. A palavra de Deus foi exaltada e, apesar dos esforços de Satanás para destruí-la, A Bíblia é hoje o livro mais lido e vendido em todo o mundo. No verso 13 de Apocalipse 11, nós lemos, Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, E morreram nesse terremoto sete mil pessoas, Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, E deram glória ao Deus do céu. Vemos aqui claramente que a França, Uma das subdivisões do Império Romano, É considerada a décima parte, E ela foi abalada como que por um terremoto, Por causa da abolição da religião, E dos valores importantes que foram pisados. A família foi muito atingida, E toda a nação sofreu as consequências dessa rebelião contra o Criador. A morte de sete mil pessoas se refere à destruição De todos os nobres oficiais da França, Nesse período de terror. Este capítulo do Apocalipse, Nos mostra que apesar das forças do mal, Tentarem destruir a palavra de Deus, a Bíblia, O Senhor está à frente, Para preservar seu livro sagrado. Por isso, vamos aproveitar cada oportunidade, Que Deus nos concede, Para dia a dia dedicarmos mais tempo ao estudo das Escrituras. Por isso disse Jesus em João 5,39, Examinais as Escrituras, Porque julgais ter nelas a vida eterna, E são elas mesmas que testificam de mim. Mesmo que tudo e todos se voltem contra a Bíblia, A palavra de Deus, Podemos estar certos de que ela é eterna, Do mesmo modo como o seu autor é eterno. É por isso que Isaías 48 declara, Seca-se a erva e cai a sua flor, Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Querido amigo, Aproveite cada momento que você tem com esse livro, Para procurar compreender a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, nós devemos estar ligados a Cristo, Como um ramo se liga à videira. E isto só pode ser feito, Através da leitura da Bíblia e da oração. Se você quiser assumir esse compromisso hoje com Deus, De dar mais valor a esse livro, Ore comigo agora. Pai de amor, Obrigado por termos em nossas mãos a Tua palavra, Que ao longo da história foi tão perseguida. Obrigado porque nós podemos, Em tempo de liberdade, Estudar e apreciar esse livro. Que os Seus ensinos mudem o nosso coração, E prepare-nos a todos para a Tua breve volta. Em nome de Cristo te oramos. Amém.